Fala pessoal, tô aqui na igreja, a pedaleira aqui, Mor G300, ligada, um P10 só, tá ó, tá saindo daqui, tá indo pro direct, mono, você pode ligar estéreo, porque a ideia é estéreo, eu timbrei todo em estéreo, mas o timbre tá vindo mesmo assim mono, tá? Então tá ligado o P10, tá saindo aqui no antera, só né? Não tá no retorno? Não. Beleza, então vamos passar os timbres aqui rapidão, primeiro timbre clean, é ó, cara. Somzão de Té. Somzera. Certo? Clean. Aí nesse preset aqui eu sempre deixo quatro efeitos em cima, seja um delay, uma modulação, um drive, um tap tempo, alguma coisa. Então aqui eu tenho um drive. Aqui tá alto, mas você pode regular no pedal de volume. Timbreira. Boa. Aqui eu tenho um chorus, mas no estéreo você vai enxergar ele melhor. Aqui ele tá bem fraco. Ele só tá em uma onda bem leve, né? Eu achei algo muito zoado nela aqui, não vou falar a verdade pra vocês aqui. Cara, o chorus dela não me agradou, tá? Achei bem artificial. Delay. Bem simples pra não embolar com o som. Certo? E aqui tem um reverb plate. Bem baixinho. Reverb delay. 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 Timbreira. Aí vai ter quatro estágios aqui desse clean. Eu só vou aumentando o reverb, delay e o drive, beleza? Subindo a gente tem só os drives. Aqui é um drive um pouquinho mais químico. Esse aqui seria mais baseado, eu acho que no matches, né? Tá até mais alto. Tá? 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 Que legal. Compressor, drive. Que legal. Que legal. Compressor, drive. Só aumentando a intensidade do drive, beleza? Aqui pra cima tem um banco de groove. Deixei aqui, ó. O som limpo. Certo? Aqui tem um efeito. Phaser. Que eu achei também bem artificial, não é tão legal. Rótary, que eu toco a música lâmpada, né? Legal. E delay. É? Bom, agora eu vou mostrar o efeito que eu programei aqui. Deixei esse banco só com esse efeito, tá? Não tem muita coisa, então a ideia é essa. Bem interessante pra tirar a onda, parece um teclado ali, né? Bom, tem um banco aqui de vox, de novo. Um pouco mais... Tá soando bastante, tá bem da hora. Esse aqui ficou incrível. Tem um shimmer aqui, né? Então, ó. Anjos Celestiais, lá de Bethesda. Certo? Pra tirar a onda aí na igreja. Pô, depois vai ter vox com um canal mais limpo, um pouco mais sujo, terceiro estágio. E depois, a gente entra no preset de extrato, que eu fiz o Tony Capture da extrato e da tele. Então, é basicamente só pra mostrar pra vocês aqui rapidão. Bom, pessoal. Então, agora eu vou passar aqui os presets que tá mesclado, que é extrato e tele. Eu fiz o Tony Capture dos dois e coloquei num preset só. Então, extrato aqui, ó, pra vocês. Música Música Tá bem legal. Esse aqui é uma mistura. Ele tá bem alto aqui, porque eu não ajustei o volume na igreja. Mexi aqui, né? Música Esse aqui, ele ficou bem mais agudo, né? Mais aberto. Música Música Agora, mais um último aí, ó. Música Bem legal, também tem delay, tem reverb, tem as paradas aqui. E o 4, que é um drive mais forte, beleza? Música 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 Então se você quiser adquirir esses presets Da Mora G300 Cara, o link tá aqui na descrição Na descrição aqui embaixo Você pode entrar em contato comigo no Pix Ou no Mercado Pago, beleza? Se eu não te responder na hora é porque eu tô ocupado Mas eu vou te entregar, beleza? Então vai os 19 presets mais um Impulse Responde Falou!